Música Está restaurando na verdade, né? Onde a chuva já vem aí com muito tempo, muitos anos aí comendo um asfalto E a gente está restaurando ela, né? Estamos aí soltando uma base e para depois vir o micro revestimento Graças a Deus aí já estamos caminhando para o final do micro Graças a Deus eu agradeço a população que tenha nos ajudado e nos apoiado Juntamente com toda a equipe, o prefeito, a primeira-dama, a vice-prefeita Que tem nos ajudado e empenhado nessa luta aí Que não está sendo fácil para a gente porque a dificuldade no início do mandato Dessa gestão, então a gente fica com ânimo de tudo pegar e fazer Mas mesmo assim a gente está com muita dificuldade Igual hoje mesmo, a gente está com bastante dificuldade devido ao equipamento Que tem uns que estão estragados e a gente tem que fazer o serviço porque a demanda é grande Mas graças a Deus nós estamos aí bem focados no serviço E graças a Deus aqui a Rua Curitiba que é muito cobrada Eu tenho desde o início, do começo do ano que o pessoal vem cobrando aqui Vem cobrando e a gente está fazendo e vai ficar bom Também as bocas dos bueiros também, que está tudo quebrado Então a empreiteira está fazendo O Júlio está bem empenhado aí para poder deixar a nossa cidade bem bonita E é isso que a gente está fazendo É claro que a gente não vai conseguir fazer tudo Tudo, para tudo se há um tempo para se fazer Mas com o tempo a gente vai se adequando e vai se melhorando E as coisas vão acontecendo aí para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita E é isso que a gente vai se adequando e vai se adequando e vai se adequando E aí